Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Palavra de sabedoria, vença a timidez, te enchendo de poder. Deixa eu ler em outra tradução na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. É a mesma coisa, só que falada em outras palavras, para melhor compreensão. Esse versículo diz assim. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Amém, seu medroso? Sua medrosa. Eu estou falando para mim também, tá? Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. O Minuto de Sabedoria de hoje, ele nos fala sobre vencer a timidez, vencer o medo, vencer o espírito de covardia. E eu quero tomar por base a história de Moisés. Moisés, um dos maiores profetas que a Escritura nos conta a sua história. Um grande líder. Homem usado por Deus para libertar o Egito. Quando a gente olha para essas figuras bíblicas, a gente fala, oh Deus, que coisa linda. Ele foi um escolhido. Vamos lá, vamos usar uma figura muito simbólica na Bíblia. Maria, mãe de Jesus. A gente olha, inclusive algumas pessoas até olham para Maria e adoram a Maria por tamanha responsabilidade que Maria teve de gerar Jesus. Maria, para mim, é uma das personagens mais lindas da Bíblia. É um ícone. A segunda pessoa no céu que eu quero ver depois de Jesus vai ser Maria. Eu quero abraçá-la, eu quero dar um cheiro nela e eu quero aprender muita coisa com ela lá no céu. Pois bem, mas muitos olham para Maria e santificam Maria devido a sua grande história, grande responsabilidade. Mas a gente precisa entender que ela era uma pessoa como qualquer um de nós. Vamos olhar agora para Moisés. Moisés, aquele que foi escolhido para conduzir o povo e libertar aquele povo do jugo da escravidão lá no Egito. Moisés era como nós. E Moisés era um homem também que tinha algumas dificuldades. Ele também tinha limitações que paralisavam ele. Moisés não sabia falar. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que Moisés era gago. E ele tinha preocupação de falar bem. De se comunicar bem. Lá em Êxodo, no capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus me conta mais ou menos essa história. Eu estou falando sobre timidez. Segura aí. Disse, porém, Moisés ao Senhor, quando o Senhor chamou a Moisés. Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Veja só. Ele explicando a Deus o que ele tinha, o problema dele. Nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Ó Deus, eu nunca soube falar e agora eu também não sei, Deus. Moisés está dizendo mais ou menos isso. Não consigo falar bem. Aí o Senhor faz, Moisés. Quem deu boca ao homem? Quem deu essa tua boca aí? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Deus faz um bocado e pergunta a Moisés. Não sou eu, Senhor? Agora, pois vá. Eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Veja que Deus chama e Deus capacita. Ele se responsabiliza. Ele dá as ferramentas. O homem não pode ficar confiando no homem. Mas só que Moisés ainda ficou falando uns negócios para Deus aqui. Ah Senhor, vai envia outro. Eu te peço que enviesse outra pessoa. Veja como Moisés era igualzinho a você. Igualzinho a mim. Aleluia. Se a palavra é para você que pensa que para ser usado por Deus, você tem que ser o maioral. Tem que ser o mais falante. Tem que ser o de excelente oratória. Tem que ser o mais inteligente da turma, da escola. É, não. Glória. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. É por isso que ele me usa. É por isso que ele usa você, pequenininho limitado. Cheio de falha e de defeitos. Aleluia. Mas veja aí essa história. Você se identificou aí com Moisés? Moisés dizendo, Senhor, não sei eu falar. E Deus, Moisés, quem deu a boca ao homem? Tá, Deus diz um bocado de coisa quando a gente pensa que Moisés agora vai amolecer o coração. E tá bom, Deus. Ele faz, não, Senhor, envia outro. Aleluia. Veja só. Eu imagino que Moisés, ele era tão apegado àquela limitação dele, que ele insistiu com Deus ali. Era uma barreira muito grande. Mas eu vejo que Deus, ele transforma. Deus, ele derruba as barreiras. Assim como aconteceu com Moisés, acontecerá comigo, acontecerá com você. Eu vejo ao longo do tempo Deus dando a ele coragem. Deus dando a ele estratégias para cumprir aquilo que o Pai ordenou a ele. Acontece assim, amado, com quem crê em Deus. Acontece assim com quem confia, que Deus o chamou. Ele vai capacitar. Eu me lembro muito bem a primeira vez que eu me sentei na cadeira, que é minha por um tempo, ali na Assembleia Legislativa de Pernambuco, que o povo me elegeu para sentar ali e decidir ali e falar pelo povo ali. Eu me lembro, amado, amada, que me deu dor de cabeça, dor de barriga. E eu disse, Deus, como é que vai ser daqui para frente? E eu falei mais ou menos o que Moisés falou aqui. Aleluia! Mas eu vejo também, ao longo dos tempos, Deus me dando estratégia, me dando direcionamento, me conduzindo na caminhada. Quanta coisa Deus já não pôs nas tuas mãos e te conduziu até hoje e te deu habilidades que você sequer pediu. Não é assim? Tem coisa que você nem pediu e deu. E deu. É quando a gente deposita a confiança nele. Foi isso que Moisés fez. Moisés relutou por um tempo. Aleluia! Amado, amada, Deus, ele quer nos ajudar a vencer essa timidez espiritual. Para enfrentarmos o que ele tem para a gente enfrentar. Eu quero aqui meditar com você nesses minutos de sabedoria sobre esse empecilho tão grande. Mas que pode muito bem ser vencido. Isso é um problema que pode limitar a vida de uma pessoa. Olhe para você e veja quantas oportunidades você não já perdeu por isso. muitas, muitas mesmo. Você se fechou para alguns relacionamentos. Eu não estou só falando de namorar, de casar, não. Estou falando de relacionamentos de amizade. Porque você tem medo de falar, você tem medo de ser rejeitado, você tem medo de se aproximar. Você se sente desconfortável diante das pessoas. Por isso que eu estou falando de Moisés aqui. Um grande homem, para você ver que os grandes homens também têm grandes problemas. Não pense que você está sozinho. Todo ser humano é tímido em algum grau. Então vamos lá, deixa eu definir aqui. O que é timidez? A timidez, ela se caracteriza por um desconforto diante de situações. Isso atrapalha você para conquistar os seus objetivos. Você sente que é inferior a todo mundo. Mas eu aprendo aqui na palavra de Deus que como cristã, como cristão eu não posso assumir isso para mim. E essa não pode ser a minha postura. Eu aprendo primeiramente que eu preciso reagir. Você pode dizer assim? Eu preciso reagir. Eu preciso reagir. Deus estava dizendo ali, Moisés, você precisa reagir. Senhor, eu não sei falar. Nem antes, nem agora. Manda outro. E Deus dizendo, Moisés, é você mesmo. Quem deu boca ao homem? Então veja que Moisés tinha muitos medos ali. Medo de não ser aceito. Medo de ser rejeitado. O tímido, ela é assim. Ele possui pensamentos negativos, sentimentos negativos sobre si mesmo. Sobre como será visto pelos outros. A autoestima é baixa. Tem medo de errar. É por isso que eu louvo e estimulo tanto o convívio dos irmãos na igreja. Veja como é lindo. Olha, quem cresce na igreja aprende a cantar e a pregar logo. As crianças já aprendem a falar no microfone, que é uma beleza. Não é as criancinhas lá no departamento infantil? Vem deixar um versículo. As crianças, deixa os versículos. Isso é tão bom, irmão. Convívio na igreja. Os adolescentes estão lá, se apresentam, fazem gestos, tá, canta. Vai no conjunto. Deixa um versículo. Tô com medo. Mas vai que Jesus te enche. Aí vai lá na frente e vai e fala, né? Olha que coisa linda o que a igreja faz, né? Ela faz muitos desenvolverem a fala. Então, eu já expliquei aqui mais ou menos o que é timidez. Provoca aceleração dos batimentos. A pessoa sente o seu coração pulsando mais forte. A boca fica seca. Falta o ar. A pessoa gagueja. Enfim. Mas eu vejo aqui agora Moisés sendo confrontado na sua timidez. E não foi só Moisés não, viu? Eu tô falando aqui de Moisés. Mas a gente vê Gideão também. Gideão lá escondidinho, tímido. Por quê? Porque ele tinha muitas causas para isso. Experiências negativas. Os inimigos vinham sobre ele. Saqueavam a família dele. O povo dele. O cara tava acabado, meu irmão. Acabado. Aleluia. Mas eu quero aqui dizer a você que você tem um desafio. E eu quero dizer a você que a opinião que você tem sobre si mesmo é muito diferente da opinião de Deus. assim como Deus olhava para Gideão. Agora vamos para Gideão. Sai de Moisés e vai para Gideão. Gideão lá escondidinho, malhando trigo no lagar. Gideão. Tem um negócio para você, Gideão. Tem uma obra para você fazer, Gideão. Derrotar os inimigos. Ah, Senhor. Eu sou o menor da minha casa. Toda vez o inimigo vem sobre mim. E não tem mais nada o que fazer. E acabou. Tô aqui escondidinho. Gideão. Tu és um valente guerreiro. Varão valoroso. Senhor, eu sou o varão valoroso. Como se eu estou escondido? Se eu sou um frouxo. Moisés vai libertar o povo do Egito. Senhor, nem sei falar. Veja. Deus, ele olha para mim, Clarissa Tércio. Deus, ele olha para você, Maria, João. Deus, ele olha para Moisés. Deus, ele olha para Gideão com o olhar de Deus. Não é com o olhar de Gideão, de Moisés, de João, de Maria. Nem de Clarissa Tércio, não. Deus, ele olha para nós. E ele sabe quem nós somos. E ele sabe as nossas limitações. Mas ele sabe que ele é Deus para nos capacitar. Aleluia. Aleluia. Quem sabe você está hesitando aí diante das missões. E você já perdeu muitas oportunidades. Quantas oportunidades você perdeu? Porque você recuou. Porque você afrouxou. Porque você foi covarde. Foi medroso. Foi tímido. Deus está dizendo. É hora de reagir, Moisés. É hora de reagir, minha filha. Você precisa crer no propósito de Deus para a sua vida. Fica atento para ouvir, para cumprir o chamado do Senhor. Deus, ele te transforma. Assim como ele fez com Moisés. Assim como ele fez com Gideão. Com Paulo, com Pedro. Com tantos que ele chamou. Eu repito. Deus não nos deu o espírito de covardia. Mas de poder. De amor. De equilíbrio. Aí depois eu vejo Moisés enfrentando. Eu vejo Moisés reagindo. Eu vejo Moisés crendo. Aleluia. Eu não vejo mais Moisés justificando. Se justificando. Justificando suas limitações. Que é uma mania. Que nós temos um hábito terrível. É a gente ficar justificando os nossos erros. É a gente ficar reafirmando as nossas limitações. Ah, eu não sou inteligente. Eu não tenho boa memória. Eu não sei decorar. Você fica martelando isso na sua mente. Você tomou para si. O que era ruim está ficando cada vez pior. Porque você afirma isso o tempo todo. Eu não sei falar. Eu sou tímido. Deus me livre. Eu não sou. Eu sou corajoso em Cristo. Você pode começar a mudar essas palavras? Você pode começar a mudar a sua mentalidade quanto a isso? Deus te ajuda. Porque quem só pode mudar é você mesmo. Deus quer que você mude. Agora você precisa dar o primeiro passo. A decisão é sua. Deus está dizendo eu te dou suporte. Eu te chamo. Eu te escolhi. Eu te capacito. Agora pare de afirmar essas palavras negativas. Diga eu sou corajoso. Eu sou uma varoa valorosa. Eu sou um varão valoroso. Eu sou um valente guerreiro. E aí eu vejo agora. Moisés ele. Mudando a história. Aquele propósito. De Deus tomou conta do seu coração. Meu amado. Se o propósito. Se você não permitir que o propósito de Deus tome conta do seu coração. Se você não for movido por esse propósito. Você vai ficar paralisado aí para sempre. Você não vai enfrentar. Você vai preferir ficar escondidinho. No seu quarto parado. Você vai desistir de lutar. Mas que a força do propósito de Deus renove a sua vida. Renove a sua mente. As suas ideias. E que você possa enfrentar. Sabendo que não é por você. É por Deus. Que não é você que vai falar. É Deus. Que ele colocará as palavras na sua boca. Que ele te ensinará as formas certas de agir. Avante e avance. O Senhor é contigo Moisés. É ele quem põe as palavras na tua boca. É ele quem deu a boca ao homem. Então abre a tua boca. Que ele te encherá. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que o Senhor continue falando ao seu coração dia após dia aqui na Rádio Nova de Paz. E na palavra de hoje. Vença a timidez. Se enchendo de poder. Se encha do poder de Deus. Que o propósito tome o seu coração. E que você derrube todas as barreiras. Para a glória do nome do Senhor. Porque ele não te deu o espírito de covardia. Mas de poder. De amor. E de moderação. Guarda essa palavra no teu coração. E setuma a bênção para a glória do nome de Jesus.